Olá pessoal, bem-vindos ao Boris Responde, o novo quadro aqui do Autopapo, onde o Boris Feldman vai responder as perguntas que vocês enviam para a gente pelo boriseresponde.com.br ou as que vocês mandam nas nossas redes sociais, no Instagram, arrobaautopapo, no Facebook, facebook.com.br e também no Youtube, youtube.com.br. Olá Boris, bem-vindo ao nosso novo quadro. Vamos responder as perguntas, desde que não sejam muito complicadas, ninguém vai querer me apertar não, vamos lá Felipe. A ideia é essa, vou começar aqui com uma tranquilinha para você Boris, o Luiz Cláudio Amaral mandou por e-mail, gostaria de saber se posso trocar a medida dos pneus do meu carro, tem um Jetta 1.4 TSI 2017, ele vem de fábrica com pneus 225, 45, 17, ele quer saber se pode colocar o 225, 50, 17, isso pode trazer alguma vantagem ou desvantagem? Bom, 225 por 45 é o original, então a altura do pneu é 45% da largura, que é 220, não é? Se ele passar para 50, significa que o pneu agora, a altura vai ser metade exata da largura, de 45 foi para 50%, então o perfil subiu. O pneu vai ficar mais alto, se o pneu fica mais alto, o carro vai perder um pouquinho de estabilidade. Em compensação, vai ficar mais agradável, um pouco mais confortável, porque ele vai absorver menos as irregularidades do piso, porque o perfil é mais alto. Também tem outro problema, esses 5%, 45 para 50 que aumentou o pneu, significam uma alteração no velocímetro e no odômetro. O velocímetro e o odômetro vão marcar uma coisa e o carro vai estar andando mais e com uma velocidade também maior. Outra pergunta do Roberto Souza pelo Instagram, aliás, essa é uma pergunta que tem chegado com muita frequência no Autopapo. O Op vai sair de linha? Pergunta se o carro vai sair de linha. É muito fácil de responder. Qualquer carro que vocês me perguntarem, eu vou dizer, vai sair de linha? Vai. Todos os carros, mais dia, menos dia, vão sair de linha. Agora, a probabilidade de sair, estar mais próxima, num futuro mais próximo, pode ser também. O caso do Up, a plataforma não é comum, ou seja, não é a MQB que a Volkswagen está adotando em todos os carros. Tanto o Fox como o Up não tem essa plataforma, o que encarece a produção do carro. Então, a Volkswagen já está pensando realmente em, a médio prazo, tirar o Up e o Fox de linha. Tanto que o Up teve sua homologação, que era de 5 passageiros, modificada para 4, reduzida para 4. Agora em janeiro, sabe por quê? Porque senão a Volkswagen teria que colocar mais um cinto de segurança e mais um apoio de cabeça para o passageiro que vai no meio do banco de trás. Para evitar esse investimento, a Volkswagen mudou a homologação. Não, o carro só vão 4, então não precisa de ter 3 cintos e 3 apoios atrás. Se não está investindo, é sinal que daqui a pouco... Isso, o Felipe matou a charada. Se não vale a pena investir, é porque esse carro não vai durar muito tempo no mercado brasileiro. Seguimos aqui com o nosso Boris Responde com a pergunta do Léo Fusaca via Instagram. Ele fala que todos os carros que ele tem dão problema no tubo que passa a água quente para o ar quente. Aquele tubo que pega a água quente e transforma em ar quente. Por que será que isso acontece, Boris? Assim, a distância é difícil dar um diagnóstico, mas o mais provável é que num país tropical como o nosso, ele deve usar muito pouco o ar quente, eu imagino. Então, essa tubulação que traz a água do radiador até o painel onde o ventilador joga ar quente, deve ficar desligado muito tempo. E se fica desligado muito tempo, ou as mangueiras ressecam, ou os tubos metálicos apodrecem. Por isso é que o ar quente deve estar dando problema, deve estar vazando água, deve estar rachando, ressecando. Se usasse o ar quente todo dia, provavelmente isso não ia acontecer. Vamos lá, mais uma pergunta aqui para o Boris responder. É do Leandro Marques, via Instagram. Nosso Instagram é arrobaautopapo, segue lá. Tanque de água para fazer hidrólise funciona para reduzir o consumo de combustível? Isso chega a ser engraçado. Quem tiver alguma dúvida, abra a internet que tem lá. Gerador de hidrogênio. Pô, parece uma coisa do outro mundo, né? Nada. O hidrogênio, para quem não sabe, é H2. A água é H2O. Como é que faz a geração de hidrogênio? É eletrólise. Põe um catodo, um anodo, mais, menos, positivo e negativo. E essa corrente separa o H2, o hidrogênio, do O, do oxigênio. Isso aqui é gerador de hidrogênio. A pergunta é, esse hidrogênio, o H2 gerado num tanque de água, ele pode ser injetado no motor e reduz o consumo? Sim, reduz o consumo. Só que não vale a pena. Isso aí é uma gelada, porque as contas não fecham. Como não fecham? Simples. Cadê a corrente elétrica que tem que colocar lá no tanque de água para separar o hidrogênio? Ah, você tem que tirar isso da bateria. E a quantidade de energia elétrica que você tem que tirar da bateria, para tirar o hidrogênio da água, essa quantidade de energia elétrica é muito maior do que a energia que o hidrogênio bota no motor. Então a conta não fecha. E não fecha como? Você vai andar com esse carro, o consumo vai diminuir? Vai. Mas daí há pouco tempo a bateria já pifou, porque ela não dá conta de fornecer corrente o tempo todo para tirar esse hidrogênio da água. O curioso desses métodos, normalmente um carro movido a hidrogênio ou vapor de gasolina, é que as fábricas investem milhões de dólares, de euros, para tentar reduzir o consumo dos carros, para bater as metas cada vez mais, que são mais restritivas e sofrem. É difícil conseguir reduzir o consumo e a emissão. E sempre tem uma proposta milagrosa na internet, um kit de 500 reais, mil reais, que resolve o problema. É, parece que as montadoras, as fábricas são idiotas, né? Ficam investindo centenas de milhões de dólares para ter 2% de redução de consumo de combustível. Aí tem um gênio que faz um tanquinho de água com um catodo e um anodo e com 500 reais ele vai resolver o problema. Se fosse verdade, vocês acham que as fábricas não iam sair correndo atrás desse gerador de hidrogênio? É isso pessoal, acabamos aqui o nosso primeiro Boris Responde. Como eu disse, participe, envie suas dúvidas para borisresponde.com.br ou então nas nossas redes sociais, facebook.com.br Nosso Instagram, arroba Autopapo e o nosso Youtube, youtube.com.br Se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações, deixa seu like. Obrigado, valeu Boris, obrigado. Eu que agradeço ao pessoal. Essas primeiras perguntas já estavam no Instagram, é isso? Já estavam lá, a gente já mandou uma convocação lá para o pessoal. Tá bom, então continuem mandando as perguntas para o Instagram, para o Facebook, para o portal, qualquer lugar. Tenta achar a gente. Acha a gente no Autopapo, é a coisa mais fácil do mundo. Só não é fácil responder as perguntas complicadas. Não tentem me apertar, tá legal? Obrigado, até a próxima.